Tão perto e tão distante de mim Certo que eu me apaixonei Tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais da ilusão E você me queria também Você é tão vulgar esse sentimento Com essa indiferença você ter me machucado Somos quase a beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer que isso pode mudar Mas se a gente se acertar e viver esse amor Oh, eu te amo Não vivo sem você O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me apontando E eu aqui me acabando Com saudade de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você me liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma rapariga Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Vou de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Me faz de porra O que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você me liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Vou de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Me faz de porra Qualquer clarão que vejo Da janela do meu quarto Isso que é você Está sonando o carro Ou pode ser só o vizinho Aqui na frente Mas minha garagem Tá pedindo pra ser diferente Na criança de vida Sozinha Você não aguentou Na que você resolveu Descontrar a saudade No acelerador Quando lembrou E na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Vem furando sinal Muzinando pro povo É que a saudade Dói no pé Mas que a bunda Dói no bolso E na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Vem furando sinal Muzinando pro povo É que a saudade Dói no pé Mas que a bunda Dói no bolso A criança de vida Sozinha Você não aguentou Mas que você resolveu Descontrar a saudade No acelerador Quando lembrou E na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Vem furando sinal Muzinando pro povo É que a saudade Dói no pé Mas que a bunda Dói no bolso Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Fica olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parece bem mais que embora Você não veio Você demora O que faleceu O seu corpo inteiro Então desejo Te amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Regulho outra vez Com você no chuveiro E esse amor moriado Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Você me deixa de sado Pra te dar mais prazer Eu cubro como espumas O seu corpo Nós dois debaixo Do chuveiro Amor com cheiro De chamo Fala, parinha Sou eu quem faz Um, é, dois, três, cinco Você na noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Você me pergunta Por que estou assim Meus olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Oração batida Esse meu Vivo e traindo Você Corazão batida Eu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou contar que vejo Em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas vou sujo em outra Olha a balinha Duas e cinco Pra isso Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar E perdoa por favor Paixão é sua obsessão Do fim que sofre o coração E pede o verdadeiro amor Coração Coração estava dormindo E acordou Está sujeito A solidão Não é fácil Sem você Minha menina Acorda toda noite e vê Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil Conter os desejos De te encontrar E nos campos vazios Da casa Procuro teu sódio Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saia de mim Sem medo Eu te procuro O lançamento Enquanto esfria o café E na saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as Pessoas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Só um cais E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo Te esquecer Precisando de alguém Pra dar uma Saudida Na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido Na música Sofrida Não é que tá ruim É que tá bom Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade De passar sufoco A viver diferente De viver Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume irregular Que a minha mente Desarrume Amor que deixa A perna Fome O coração De quadro Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume Irregulado Que a minha mente Desarrume Amor que deixa A perna Fome O coração De quadro Amor É que tá É que tá ruim É que tá ruim É que tá bom Tô até com saudade Amor que tá com saudade E não vai ter E não vai ter outra vez Esgotou sem sensatez É adeus É adeus Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo Da boca pra fora Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Caso passado Da boca pra fora Saudade Daqui Daquelas Ficura Somagem 99125003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Me lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama Derrama Cerveja Alô Goianinho Eu sei que eu já não consegui Pra que já me esqueci O coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora Perdeu Essa indignidade E ainda tenho Uma saudade Daquelas Que o coração Que o coração age Em 99125003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Eu espero .. Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo